Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira E bom, jovens, aproveitando essas férias, nós vamos ficar uns 45 dias e eu quero postar vídeo de 5 em 5 dias Eu resolvi fazer uma promoção pra vocês, beleza? Um amigo meu tinha comprado uma conta no Duel Links, que tinha uns decks lá, News e tal Que ele tinha gastado uma grana lá, deu quase uns 50 pila E depois ele resolveu não jogar mais Aí ele farmou uns trenzinhos lá, montou uns outros decks E resolveu me dar e falou assim, sorteia aí pra galera, beleza? E eu já tava querendo sortear E dessa vez eu vou premiar então os 3 que mais ajudar a gente Então assim, eu vou fazer na verdade uma promoção, não é sorteio Porque eu não gosto muito desse tempo de sorteio, eu acho injusto, tá ligado? Eu prefiro que quem mais ajuda, ganha, tá ligado? Fica mais legal, certo? Então a gente vai fazer um sistema de assim, quem mais ajudar a trazer pessoas novas pro canal Vai ganhar a conta aí e os outros 2 aí provavelmente vão ganhar algum gift card, alguma coisa assim Os 3 que mais ajudar eu vou premiar, certo? Então assim, dia 30 de janeiro, certo? Encerra a promoção, ela vai começar hoje, dia 15 E vai encerrar dia 30 de janeiro, beleza? Participar aí da nossa promoção da Academia de Duelos Pra você começar daquele jeito, ó É aquela conta ali, ó Jovem, é pra iniciante Então você pode dar pro seu namorado Você pode dar pro seu amigo Que tá começando Perdeu a conta, já começa É melhor do que começar do zero, entendeu? Já começa com uma conta boa, beleza? Você pode dar pra alguém que não tá jogando o jogo E você fala assim, não, eu vou te dar uma conta ali Já tem umas coisinhas e tal, beleza? Bom, como eu disse, a conta tem o propósito ali De ser mais pra iniciante, certo? Então assim, ela tá com os personagens ainda sendo farmados Já tem os 4 mundos liberados O que é menos mal, certo? Já tem os mundos liberados E aqui nós temos aqui, é igual eu falei Vocês tem o estrutural do Nils e tal, completo Você tem os outros decks Eu vou mostrar aqui os decks principais Nós temos aqui Magnete Magnete, né? Os Guerreiros Magnéticos Tem aqui 3 deles, todos Esse daqui é o único que tem um Mas você tem 2 canadas Você tem comporta, entendeu? Você tem várias outras cartas boas aqui Você tem Triâmetro de completo Você tem Saber Dark, algumas cartas Você tem o Dark Magician, claro Então assim, é mais assim Você tem o Beacon ali, certo? Então você tem ali Dark Magician Você tem Guerreiro Ima Você tem News E você tem também um pouco de... Um pouco de outras cartas variadas Alguns suportes e demais coisas Você já começa bem Não é ruim não Você já começa bem Tem muita carta interessante aqui, beleza? E isso aqui é muito interessante Tem já muita coisa aqui pra você pegar Alguns pacotes que ele abriu É igual eu falei Ele comprou ali o estrutural do Nils ali E pronto Ficou nisso mesmo Aí você pode pegar a terceira cópia do estrutural do Nils É só você juntar mil gemas e pegar As duas versões é P2M Ele pegou Pra quem tá começando Pra quem for começar mesmo assim Você já começa bem É interessante aqui Pode ser que a gente melhore ela Compre mais alguma coisa nela Com certeza eu vou upando o personagem Vou farmando as gemas Tá com pouquinha gemas Mas já tem ouro ali Eu vou pegando mais umas gemas aí Pra vocês verem aqui Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês Estruturais Cadê? Aí Aí se eu não me engano Você só pega mil gemas aí E você já tá com o Nils aí Tá Ficou? Beleza Olha lá É só Mil gemas aí Você já consegue a terceira cópia aí Do Nils aí Tranquilão Beleza? Já tem Dois de cada aí Bom Eu vou mostrar pra vocês aqui Que o melhor da conta Que é justamente os bilhetes Certo? É uma conta recheada de bilhetes Entendeu? Bilhetes bem interessantes aí Claro Bilhetes dos sonhos É Esses bilhetes que vão vencer agora Em 2019 Eu vou abrir todos eles Beleza? Os que vão vencer Os que vão vencer dia 1º de janeiro Não E aqui tem muito R Mas os que vão vencer em janeiro Aqui pelo menos Esse daqui Dia 1º de Dia 31 de janeiro Aqui tem o bilhete dos sonhos Na verdade são dois bilhetes dos sonhos Então você pode pegar a carta que você quiser E com o bilhete dos sonhos Então tem muita carta pra você pegar aqui Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês aqui Bilhetes dos sonhos Dá pra você pegar muita coisa Então dois bilhetes dos sonhos Você tem o estrutural do Nils Você tem muita carta legal Entendeu? E você tem todos os personagens Praticamente pra você farmar ainda Porque não tem muito personagem desbloqueado Mas já tem todos os mundos desbloqueados Pô, é uma conta muito boa Pra você começar Pelo amor de Deus, né, cara? É pra você já montar Que ela pegar essa conta aqui Montar ela Reformular ela Eu vou entregar ela com algumas gemas Você já reformula ela Já vai farmar nela E em um mês ali Você já tá com a conta pronta Pra você pegar um Kog E destruir No joguinho Então assim É uma conta muito boa Beleza? Vale muito a pena Você tem ali os mundos Todos bloqueados Você tem aqui Todos os personagens Pra praticamente farmar Desbloquear E é interessante É uma conta bem iniciante mesmo Mas já com o estrutural do Nils Você tem outros Outros decks Já meio pré-requisitados Pra montar Você tem o Triâmit Que já é forte Dá pra você usar ele Usando ele pra jogar ali As ranqueadas e tal E claro Você tem o Bilhete dos Sonhos E claro Você tem toda a possibilidade De juntar gemas E montar o deck Que você quiser Funcionar De uma forma melhor Diferente Do que foi aquela Primeira promoção Pra quem é mais Assim Old no canal Lembra que a gente Fez uma promoção E o Nairon Foi o ganhador Nairon Comenta aí Se não foi boa Ou não A conta que você ganhou Foi boa pra caramba E deu uma ajuda Grande pro Nairon Começar Com o pé direito E essa conta Também é pra galera Começar com o pé direito Beleza E é o seguinte Galera Como vai funcionar Então Vocês vão pegar O link desse vídeo Que é o vídeo Da promoção Vão mandar pros seus amigos Beleza E vai falar pra eles Comentar que veio Por vocês Beleza O meu nome é Newton Beleza Aí vocês vão comentar lá Vim pelo Newton Beleza Sei lá Eu tenho meus amigos aí O Bozo Gamer Por exemplo Ah eu sou o Bozo Gamer Vim pelo Bozo Gamer O Jerry Eu vim pelo Jerry Aí seus amigos Vão comentar lá Que veio por você Beleza Assim seus amigos Também podem participar E chamar mais gente Os três que ficarem Mais bem colocados Vão ganhar premiações Então Lembrando que o primeiro Vai ganhar a conta Beleza O que mais ajudar Vai ganhar a conta Essa conta deve valer Em torno de uns 100 reais Mas já é melhor que nada Já começa com o estrutural Do Niu Já tá legal Eu achei interessante Porque eu não tinha O que eu fazer com a conta Eu não vou jogar em duas contas Então eu falei Vou sortear pra galera Mas sorteio é muito sem graça Entendeu Eu prefiro um pouco mais De meritocracia Então você vai mandar O link desse vídeo Para os seus amigos Vai pedir eles Para se comentar A partir do momento Que estiverem comentando Seu nome aqui embaixo Que veio por você Beleza Você já está participando É só isso É só isso Claro Você tem que estar inscrito No canal Beleza E para ajudar Para ficar mais fácil Para você estar mais Dentro da promoção E tal Claro Adiciona eu no Whatsapp E segue no Instagram Beleza Segue no Instagram Fica ligado Em nossas redes sociais Que isso ajuda muito Mas é só isso É só você comentar Aqui no Youtube É É só você mandar alguém Comentar aqui no Youtube Que veio por você E se inscrever no canal Então assim Tem que estar inscrito no canal A galera que comentou Beleza Eu vou conferir A galera que comentou Tem que estar inscrito no canal E Muito provavelmente Essa promoção Vai aqui do dia Do dia 15 Agora né Até o dia 30 Do outro mês Então assim É bastante tempo Dá para você Todo dia Chamar 5 pessoas Você chama 5 pessoas Pô Ah Beleza Manda para 5 amigos Faz uma transmissão No Whatsapp Não sei cara Ajuda aí a academia Beleza Isso aqui é um vídeo Para incentivar a galera A ajudar Enquanto a gente vai começar A postar conteúdo Com mais frequência Então a gente precisa crescer E Eu estou cansado De divulgar Assim Só ficar divulgando vídeo Eu quero mais É produzir conteúdo Fazer coisa nova Mostrar toda essa empolgação Nossa Que a gente está com um projeto De chegar em 3 mil inscritos Aí a gente vai fazer Aquela live maravilhosa Igual a gente fez Aquele dia Beleza Então é o seguinte Eu pego o link aqui E manda para a galera Vai ser muito legal Se você fizer isso Beleza Você manda para a galera E pede para a galera Comentar que veio por você Eu vou deixar Todas as regras Tudo aí Na descrição Fixado no comentário Beleza Sem segredo Beleza E é isso aí Então você participa aí Você ganha essa continha Tranquilona Já começa aí Com o pé direito No Duel Links Vai ser muito legal Mesmo Eu queria também Então agradecer O mano Rafael BM9 Que eu chamo ele Mano Rafael E mandar um salve Mandar um salve Para todo mundo Do clã Horrors of Evil Beleza E se você está Sem clã E está Comprista De esperar A fundação Do clã Da academia Entra lá No clã Horrors of Evil Que é o clã Do Rafa Beleza Tranquilão Vou mandar um salve Para todo mundo E vale muito a pena Você dar uma olhada Esse clã Ele foi fundado Desde 2017 Ele já tem muito tempo Ele tem como objetivo Proporcionar diversão Competitividade Para os membros do clã Nosso time participa De torneios nacionais Internacionais Onde os membros Que se destacam Os torneios internos E no caso Os torneios diários Representam o nosso clã Dentro do clã Temos um ranking interno Que os participantes De torneios internos E externos Ponto 1 Para disputar Um prêmio de 30 reais Para o primeiro colocado Do ranking Fora o ranking Os primeiros 8 colocados Do ranking Na copa Do Warriors of Evil Que é realizada No fim do mês Valendo também Um prêmio de 30 reais Para o ganhador Para ser integrante Do nosso clã Não é preciso Ser jogador Com 10 COG Ou Dex top metas Você só precisa Estar disposto A jogar E desenvolver Acima de tudo Para manter respeito Com todos os membros Do clã Ou seja Um clã Bem interessante Não é um clã Assim para você Tem que ter rei do jogo Para participar Tem que ser tal coisa Blá 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 Acho isso aí besteira Também Eu acho que o clã É mais a participação Beleza Entre no clã Eu vou deixar o link O contato Do Rafa Beleza Então eu vou deixar O contato Para vocês entrarem Lá no clã Com quem que vocês Tem que conversar Certinho Beleza E é isso aí pessoal Então Obrigado aí O clã A Warriors of Evil Que fez a doação Da conta E espero que vocês Participem Beleza É um vídeo Rapidão Só para explicar Para vocês Como funciona a promoção Participem aí Ajudem a academia Beleza E eu não vou ficar Respondendo os comentários Beleza Só se for dúvida Certo Eu vou ficar Só dando um coraçãozinho Para conferir aí Certinho E vou enxecando Os comentários Beleza Então Esse vídeo aqui Você pode foldar Aqui embaixo Com os comentários Tranquilão Beleza Deixa os comentários aí E vamos ver Quem mais vai chamar Gente aí Quem vai mais conseguir Trazer inscritos Dentro de 45 dias É 45 dias Ou a minha matemática Está errada Eu tive 15 15 É tudo Miserável Mais ou menos Dia 30 Então Dia 30 de janeiro Eu espero vocês Lembrando que Tem dois bilhetes De sonhos É Você tem o deck news Você tem o deck triâmetro Você tem o deck de imã Você tem o deck Daque magícia Entendeu Você tem algumas coisas Interessantes ali Não é uma continha Para você começar De Então se Cara Só para Só para finalizar Você pode dar Para a sua namorada Que As vezes ali Você quer que ela Começa a jogar Mas ela não sabe Nem por onde começar Você pode dar Para o seu amigo Que está começando Se você perdeu Sua conta Você pode pegar Essa conta Para você Beleza Se você está Querendo voltar A jogar Doerlings Mas não sabe Muito bem Concorre a conta Já começa Com uma conta Boa Beleza É isso aí Eu vou trabalhar Ela Melhorar Ela Vou farmar As gêmeas As vezes eu desbloqueio Os personagens E umas coisas Beleza Com o tempo Eu vou melhorando Ela As vezes a gente Até compra Uns outros estruturais E melhora Essa conta Beleza E fui É isso aí É isso aí Legenda por Sônia Ruberti